Música Chute! Uhul! Oh! Me boi, show! Está aí, baby! Vai! Show! Jurado! DJ! Segundo jurado, vamos lá! Representando aí desde os tempos que eu conheço um pouco de gente Certo? Já participei, já fui da crew, o menino já me levou pra campeonato quando eu não tinha dinheiro aí da condição É como se fosse um pai pra mim Queria que vocês fizessem muito barulho pra B-Boy Marcos Daft, Crazy Crew! DJ! B-Boy Marcos! Daft, Crazy! Vamos lá! A mesma energia, galera! Ei! B-Boy Marcos! E aí Eu vou lá! Na época de tempo, na época de tempo, A-A-A-A-A-A! A-A-A-A-A-A-A-A! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! É isso aí DJ, ó galera, é assim, o cara vem direto do trabalho, tá ligado? Mó sofinete, pegou trance, pegou muito de coisa, o cara dança, mano, quanto tempo já, você dança? Já tô na batalha aí, cara, pessoal, até mesmo os 14 anos, hoje eu tenho 40. Salve de mão, né, velho? O cara é o estilo, eu tô pegando, tá ligado? Então, máximo respeito aí do boy Marx, definitely crazy. E agora representando aí, o cara já viajou latino-américa toda, tá ligado? O cara, né, o cara é rock, mentira, o cara tá aí na quebrada também, certo? Representando aí, Rui de Savela, B-Boy, Mauri, DJ! Ai, 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 B-Boy, Mauri, Rui de Savela! Boa! Vai, 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 de novo, de novo! De novo, não, tem que dar, vai, vai! O By-Boy, Mauri, In Time 2017! Ai! O By-Boy, Rui de Savela, Style, B-Boy! Ai, originalidade! Ai menino liso É isso ai Aplausos para todos os boys aqui Todos jurados, certo? Vamos começar então Fus aquecidos DJ É isso ai, tinha um plano aqui Tem um plano aí Tá meio escorregadinho, certo? Passa o pezinho no plano aí pra escorregar Demorou?